BANCO CARIBE Senhoras e senhores, o bolão dessa aposta é de 100 milhões de dólares. Vai, me dá. É isso aí, eu vou ganhar. É isso aí, pisapultos, cara. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Vai, 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 vai. Que porcaria. Ele tá fora. Ah, dê só, baby. Que droga. Quanto eu paguei pra esse imbecil? Quem foi que escolheu ele? Eu é que não fui. Desapega, infame. Cala a boca, palhaço. A questão é desapegar. Vamos lá, pai, vai, vai, vai. O quê? Ah, sincronia perfeita. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, isso aí. E aí, vai, vai, vai. Vamos lá. Ah, ah, yeah. Ah, 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 ah. Vamos! 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 Tenha um bom voo. Ah, que droga! Ah, bye-bye, Marcos. Você e eu agora. Vamos lá! Ei, fica frio aí! Fica sentado aí! Eu sou o rei do mundo! Vamos lá! Vamos lá! Ei, eu sou o rei do mundo! Vamos lá! Vamos lá! Ah, eu sou o rei do mundo! O que ela tá fazendo? O rei do mundo! Eu ganhei! Ah, baby! Você, meu amigo da sorte! Vamos cair fora daqui, palhaçada! Vamos embora daqui, cara! Vai, vai! Ah, que droga! Vamos! Oh, desapegue! Aprende a se desapegar! Obrigado.